Olá amigos do áudio, meu nome é Tomás, sou músico, produtor e técnico de som e hoje a convite da Sennheiser da Backstage Brasil eu vou conferir esse lançamento aqui que é o headphone HD400 Pro da Sennheiser Aqui a gente já pode ver a caixinha azul clássica da Sennheiser é um produto que dispensa também enchimento na caixa porque ele já vem com uma embalagem bem parruda de cara a gente já viu o cuidado né, que tem um cabinho extra que normalmente é mais curto e liso vem o cabinho de telefone também para você se movimentar no estúdio para distanciar as longas ao longo da mesa e tal temos aqui um cabo em espiral que ele tem 3 metros quando esticado que é o cabo que a gente provavelmente vai usar mais em estúdio para se locomover com a pontinha com o adaptador de rosca P2, P10 a outra ponta é um P1 que vai aqui na lateral do fone, ele tem uma travinha você pôs, rodou, ele está travado e do lado aqui vem um cabinho menor um pouco que é de 1,80m só 1,80m eu tenho 1,78m tenho 1,80m já com velcro super simpático aqui que você pode usar também para quem não gosta do cabo em espiral prefere um cabo liso, ele está aqui aqui de cara a gente já vê que ele tem a espuminha super confortável clássica dos open back diferente dos close back que vem com um acabamento aqui de couro e parecem ser super confortáveis eu gosto muito dessa coisa oval do fone porque ele realmente tampa a orelha toda e os redondos normalmente eles passam um pouco da cabeça atrapalham um pouco a silhueta e às vezes masca a ponta da orelha então isso aqui para mim é muito legal deixa eu sentir nossa perfeito aí sim vou botar ele para rodar bom pessoal a primeira coisa que eu faço quando estou com fone novo é escolher uma mix ou uma canção que a gente já conhece muito bem de preferência que tenha espectros de frequência bem definidos de graves, médios e agudos eu tenho uma música aqui que eu uso muito para alinhar a PA e vamos estrear nela então bom então o Sennheiser HD 400 Pro como eu falei antes é um headphone aberto ou open back né como eles falam em inglês o que é um open back um open back é um fone em que você consegue ouvir o ambiente para que que serve isso? para mixagens em estúdio ou em ambientes com ruído baixo ou o que a galera faz mais hoje em dia né home studio é um fone em que você você não vai ter os artefatos de um fone fechado normalmente você tem um ganhozinho de grave ou uma deturpação ali nas altas e a ideia de um fone aberto é que você tenha tanto um pouco a impressão de ouvir em caixas né de monitor quanto também a falta de artefatos como eu disse dos fones fechados né então ele é mais ele é mais transparente com a sua mix ele vai te dar uma referência mais exata do que você está fazendo e o HD 400 Pro ele mandou muito bem na verdade porque fones abertos costumam ser né um pouco mais caros e as pessoas e mais inacessíveis assim né eu acho que o HD 400 Pro ele vem nessa onda do pessoal de home studio ter um fone na qualidade dos grandes estúdios e por enquanto ele está fazendo um ótimo trabalho eu ouvi aqui tem uma espacialidade característica dos fones abertos que é maravilhosa e a voz aqui na sua cara você vê realmente né o pan todo da música os graves bem definidos os agudos no lugar maravilhoso maravilhoso eu tô curioso agora para ver como é que ele vai se comportar num projeto próprio né que eu tô fazendo em casa inclusive aí provavelmente eu vou notar alguns defeitos da minha mix usando ele aqui vamos ver já consigo notar que o reverb tá um pouquinho demais aqui nesse fone você consegue ter essa noção da espacialidade melhor do que no meu fone antigo realmente a definição de grave desse fone é muito legal principalmente esses bombos eletrônicos assim que são né cheio de kick o principal que dá para notar aqui é essa parte dos efeitos dos reverbs que a gente tem essa espacialidade enorme e aí você consegue escutar direitinho onde que tá o reverb do piano e onde que tá o reverb do cello e sem um fone de referência desses parece que é tudo mesmo e reverb não é como eu falei antes quando entra a bateria você tem certeza de como é que você tem que fazer o bumbo e onde é que tá o over percebi que as coisas estão muito no meio também que eu posso abrir mais o estéreo então vai mudar muita coisa a partir de ter esse fone no setup com certeza bom gente testamos aqui o HD 400 Pro da Sennheiser lançamento agora é um fone que impressionou bastante porque fones abertos né profissionais assim normalmente tem um custo alto são são fones bem mais caros realmente ele cumpre as expectativas tanto do produtor de estúdio quanto do produtor de home studio ele tem aí uma impedância de 120 ohms também não é um fone que vai te exigir um amplificador de fone e poxa muito legal porque era um fone que eu acho que não tem similar dele no mercado por esse custo do benefício a Sennheiser tá lançando ele agora dia 19 a pré-venda vai do dia 19 ao dia 27 de janeiro agora e tem um precinho lá mais em conta para quem pegar essa pré-venda vocês tem mais informações lá no site da Sennheiser eu vou deixar aqui na descrição do vídeo valeu gente obrigado backstage obrigado Sennheiser e a gente se vê e aí sabe a gente já era treinado